Vamos lá, galera. Vamos corrigir aí a prova da PM de São Paulo que ocorreu no mês passado. Questão 21. Dado o número, somado com sua terça parte, dá como resultado 228. A soma dos algarismos do número é dado. Do dado é? Então, olha só. Vou chamar aqui o meu primeiro passo e vou fazer o seguinte. Primeiro passo. Eu não sei quem é o número que eu chamo de x, mas a terça parte de x, tudo isso igual a 228. Beleza? Você pode tirar a MMC ou faz assim. Vou multiplicar a equação toda por 3. 3 vezes x, 3x. 3 vezes x, 3x. Divido por 3 vai dar 1x. E vou ter 228 vezes 3. Vou multiplicar agora não, tá? 3x mais 3x, 4x. 2x é igual a 228 vezes 3. Vou dividir a equação toda por 4. Alguém vai passar o 4 dividido, então? Vou dividir a equação toda por 4. 4x por 4 vai dar 1x. 228 dividido por 4. 228 dividido por 4 dá o quê? 57. Vezes 3. Então, 3 vezes 57. Vai dar 171. 171. Agora, o segundo passo, ele quer a soma dos algarismos. Vou pegar 1 mais 7 mais 1. Dá quanto? 9. Então, gabarito está em que opção? Gabarito, letra E. E o gabarito aqui procede. Beleza? Questão 22. Uma certa loja, um artigo que custava R$ 80, pode ser comprado na promoção R$ 66. Então, R$ 80 era tudo o que ele vale, 100%. Beleza? R$ 66. O valor do desconto, ele quer saber o desconto. Olha só. Se era R$ 80 e passou a ser vendido por R$ 66, eu te dei quantos reais de desconto? R$ 14. Confere. R$ 14,00 é o que eu quero saber, que é X. Beleza? Vou simplificar por 10 aqui, por 10, e vou multiplicar cruzado. 8 vezes X, 8X. 14 vezes 10, 140. X vai ser igual a 140 dividido por 8. 140 dividido por 8, você vai achar 17,5%. Gabarito, letra C, e o gabarito aí procede. Beleza? Questão 23, tá? Então, essa questão é bem parecida com uma da nossa revisão, né? Bem parecida mesmo. Em uma lanchonete, todos os sanduíches têm o mesmo preço e todos os sucos têm o mesmo preço. Certo dia, Joana e Laura compraram nessa loja dois sanduíches. Então, olha só. O sanduíche, vou chamar de X, então ela comprou 2X. E o suco, vou chamar de Y. Três sucos, pagando um total de R$ 51,00. Na semana seguinte, as duas levaram Maria a essa lanchonete. Elas compraram três sanduíches e quatro sucos, pagando um total de R$ 72,00. Nessa lanchonete, o preço do sanduíche é, então ele quer saber X. Beleza? Então, tem várias formas de você resolver um sistema. Já que ele quer o X, eu vou assumir com Y. Então, olha só. Tá vendo o valor de Y aqui? O coeficiente não é 4? Vou multiplicar essa equação por 4. Aqui não é 3? Vou multiplicar aqui embaixo por 3. Agora, você escolhe. Você quer de cima ou de baixo negativo? Eu vou escolher de cima negativo. Por quê? Já que tem o mesmo sinal, para eu fazer o método da adição, eu tenho que ter sinais simétricos. Então, eu escolhi, vou multiplicar aqui por menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8X, menos 12Y, é igual a 4 vezes 51. Fica negativo, né? Vai dar 204. 3 vezes 3, 9, então 9X, 12Y, 3 vezes 72, vai dar 216, né? 216. E agora, eu vou somar as equações. Somando as equações, eu vou ficar com o seguinte, ó. 9X, menos 8X, X, 12Y, menos 12Y, corta. 216, menos... 216, menos 204, vai dar 12. Então, um sanduíche custa aí 12 reais. Que opção tem 12? Gabarito letra D e gabarito letra D e gabarito D e procédio. Questão 24. O prefixo peta aplicado à quantidade de unidade significa 2 elevado a décima vezes essa unidade. Sabemos que o Google processa cerca de 24 petabytes dessa informação por dia. Beleza. Aí, ele fala, utilizando aproximadamente 2 a décima igual a mil, né? 10 a terceira é mil. O número de bytes dessa informação que o Google processa por dia possui. Olha só. O que ele fala pra gente? Ele fala que é 24... Petabase. E esse prefixo aqui indica multiplicar por quanto? 2 elevado a 50. Então, tem 24 vezes 2 elevado a 50. Beleza? O que você pode fazer? Olha só. Vou mexer com essa potência. Vou deixar aqui o 24 parado vezes o 2 elevado a 50. Eu posso escrever assim. 2 elevado a 10, que está elevado a 5. Porque eu sei que é aquela regra. Potência de uma potência. O expoente de dentro eu vou explicar de fora. 10 vezes 5 dá 50. Só que esse cara aqui, 2 elevado a 50. 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 equivale o quê? 10 a terceira. Então, tem 24 vezes 10 a terceira, que por sua vez está elevado a 5ª potência. Então, você tem potência de uma potência. A potência de dentro eu multiplico de fora. Você tem 3 vezes 5, que dá 15. Então, isso aqui indica o quê? Que o 24 vai estar acompanhado de 15 zeros. Eu não vou escrever os 15 zeros, tá? 15 vezes, tá? O zero aparece 15 vezes aí. Então, ele quer saber aqui o número de algarismos. Olha só. Você tem 15 algarismos zero, mais algarismo 4, mais algarismo 2. Então, o total de algarismos, chama aqui de primeiro passo, segundo passo. Total de algarismos. Beleza? Eu vou ter 2, que é o algarismo 2, mais o algarismo 4. 2 algarismos, mais 15 algarismos zeros. Dando o total de 17 algarismos. Gabarito letra C, que o gabarito aí procede. Tá? Questão 25. 4 pessoas estão no elevador e a média aritmética dos pesos dessas 4 pessoas é 85 quilos. Beleza? Então, olha só. Olha só. Se eu pegar assim, vou chamar aqui de primeiro passo. O meu primeiro passo vai ficar assim. Se eu pegar a soma, vou chamar aqui de S, soma dos pesos das 4 pessoas e dividir por 4, vai dar um total e uma média de 85 quilos. Então, hoje eu vou deixar aqui registrado que a soma do peso das 4 pessoas vai ser 4 vezes 25, vai dar 340. 340. Essa é a soma dos pesos das 4 pessoas. Desse o guardado. Agora ele fala o seguinte. É... Aqui, a média aritmética, né? Pesa as 4 pessoas e dividir por 5. E a mais pesada entre elas, pesa 100 quilos. A mais pesada vai pegar 100 quilos. A pessoa mais pesada sai do elevador e as duas pessoas de 50 quilos cada entram no elevador. Olha só. Você consegue perceber se saiu um peso de 100 e duas pessoas de 50 quilos. A soma não vai dar a mesma? Você concorda comigo que a soma vai ser a mesma, cara? Porque olha só. Eu tinha 4 pessoas. Saiu uma de 100 quilos e entraram duas de 50. Então, entraram mais 100 quilos. Então, o peso saiu 100 e entrou 100. Então, ficou o mesmo com 340. Só que agora, um detalhe. Se você não precisar nem fazer cálculo para eliminar algumas opções. É o seguinte fato. Olha só. É... Aqui, ó. Agora, a nova média de peso das pessoas que estão no elevador é igual, não. Porque agora eu vou pegar o 340 e dividir por 5. Porque eu tinha 4 pessoas. Uma saiu e entraram duas. Então, eu fiquei com 5 pessoas. Então, eu vou dividir isso por 5. Quando eu dividir isso por 4, deu 85. Quando eu dividir isso aqui por 5, vai dar menor que 85. Tá? Então, a letragem não pode ser. Então, olha só. A nova média, ela vai ser o 340. Por quê, Samba? Porque aqui eu ia tirar 100 e ia colocar 50 mais 50. Que vai continuar 340. Só que agora eu vou ter 5 pessoas. Tá? Então, M. A nova média vai ser 340 dividido por 5. Então, você tem 340 dividido por 5. O que você achou aqui? Vai dar 6, 68. 68 quilogramas. Confere. 68 quilogramas. Agora, vamos comparar as opções. Que ele fala o seguinte. É aqui. 13 menor que a média anterior. Então, aqui no terceiro passo. Vou fazer a diferença. 85 menos 68. Que aí vai dar um total de 17. Confere. 17 quilos a menos. Então, gabarito letra D. O gabarito aí procede. Gabarito letra D. Questão 26. Um terreno tem a forma de um trapézio. Um quadrilátero, perdão, ABCD. Em que os ângulos A e D são retos. Quando ele fala isso aqui. A e D são retos. São dados e medidos dos três lados. AB. 30 metros. BC, 20 metros. CD, 18 metros. A área desse terreno em metros quadrados é igual a A. Então, olha só. Quando eu fiz essa figura. E eu desenhei ela mais ou menos assim. Tá? Na realidade, é um trapézio retângulo, né? Ó. Você tem aqui. A, B, C e D. Tá vendo? A e D são, formam 90 graus. São ângulos retos, né? Então, ele fala aqui de A até B vale 30. Então, aqui é 30 metros. BC, 20 metros. CD, 18 metros. Beleza? A área desse terreno. Então, a área de um trapézio, como você calcula a área de um trapézio? A área do trapézio vai ser base maior que eu tenho, base menor que eu também tenho. Você não tem altura. Isso aqui é dividido por dois. A área vai ficar assim, por exemplo. 30 mais 18 fez a altura que nós iremos achar dividido por dois. Olha só. Como você tem um trapézio retângulo, você pega a altura e traça aquilo. Isso é padrão, né? Traça a altura aqui, olha. Traça a altura ali. Então, se aqui é 18, aqui é 18 também. Se é 30, falta quanto? Se eu tenho 18, falta quanto para chegar a 30? 12. Faz Pitágoras, ou você lembra o seguinte. Será que esse triângulo é o 3, 4, 5, multiplicado por 4? Olha, aqui eu tenho 5 vezes 4. A hipotenusa 5 vezes 4, por 4. Cateto 12 é 3, cateto 3 vezes 4. Logo, esse cateto aqui vai ser 4 vezes 4, que vai dar o quê? 16. Tá? 16 ali. Então, sabemos que aqui vale 16. Era o Pitágoras por 3, 4, 5, multiplicado por 4. Então, aqui é 16. Então, eu já tenho aqui 48 vezes 8. Confere, 16 por 2, 8. 8 vezes 8, 64. Ficou 4, 6. 8 vezes 4, 32. Com 6, 38. 384, 384 metros quadrados aí é a nossa área. Gabarito letra B, né? Gabarito letra B. Gabarito. Procede. Questão 27. Uma máquina leva 2 minutos e 15 segundos para imprimir e encadernar certo livro. Para imprimir e encadernar 24 exemplares desse livro, trabalhando continuamente, a máquina levará, então basta multiplicar isso por 24, né? Porque se 1 gasta 2 minutos e 15, 24 gastará quanto? Então, vamos multiplicar por 24. Então, agora vamos multiplicar. Aqui, ó. Temos aqui, ó. 4 vezes 5, 20. Fica 0 igual a 2. 4 vezes 1, 4. Deixa eu colocar aqui, deixa eu fazer aqui do lado, que é melhor. 15 vezes 4. Vai dar 60. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 1, 2 com 3. Então, 0 aqui é 0, né? 6, 360. 360 segundos. E 24 vezes 2, 48. 48 minutos. Beleza? Deixa eu olhar esse 48, cara. 48 ali. Beleza. Só que você lembra o seguinte, a cada 1 minuto, eu tenho 60 segundos. Beleza? Então, você consegue perceber que 360 segundos é igual a 6 minutos? Se você não viu, basta pegar 360 e repetir por 60, que vai dar 6. 6 vezes 60, 360. 360 não dá nada. 6 minutos. Isso aqui é equivalente a 6 minutos. Na verdade, eu tenho 48 mais 6, que pegou na 54 minutos. Encontramos isso na letra E. Gabarito letra E. Gabarito E procede. Deixa eu marcar aqui. Questão 28. Chumão, Carlos, Pedro, Manuel e Francisco estão sentados em torno de uma mesa hexagonal regular em um lugar, em um lugar fica vazio. Beleza. Aí ele fala o seguinte pra gente. Sabe-se que Pedro é o vizinho à esquerda de Carlos. Então, olha só. Pedro é o vizinho à esquerda de Carlos. Então, vamos supor. Se eu colocar o Pedro aqui, por exemplo, o Carlos está aqui. Carlos, esquerda de Carlos e direita de Carlos. Então, Pedro é o vizinho à esquerda de Carlos. Carlos e Pedro. Carlos não está em lugar oposto a Francisco. Então, Francisco não pode estar aqui. Francisco jamais pode estar aqui. Aqui o Francisco não pode. É oposto a ele. Francisco não pode estar aqui. Tá? Então, provavelmente o Francisco está aqui. Ao lado de Carlos, eu vou colocar o Francisco aqui. Beleza? Aí ele fala. João é o vizinho à direita de Manuel. João é o vizinho à direita de Manuel. E beleza. E a direita de Francisco. O lugar à direita de Francisco está vazio. Então, olha só. O lugar à direita de Francisco está vazio. Esquerda, direita de Francisco. Então, aqui é vazio. Beleza? Então, beleza. Beleza. Aí, voltando aqui, ele fala que João é o vizinho à direita de Manuel. Olha só. Cuidado. Se o Manuel está aqui, o Manuel está de frente para você. Então, esse aqui é esquerda de Manuel. E essa aqui é o vizinho à direita de Manuel. E essa aqui é a direita dele. Cuidado. Ele está de frente para você. Olha. Feito. Direita de Francisco e esquerda de Manuel. Esquerda de Francisco e direita de Manuel. Beleza? Então, o João está aqui. Tá? Agora, vamos para as opções. Assim, é correto afirmar aqui. Então, vou marcar a opção correta. O lugar à esquerda de Pedro não está vazio. Pedro, né? Pedro. Direita, esquerda. À esquerda de Pedro está João. Não está vazio. Beleza. O lugar à esquerda de Pedro não está vazio. Gabarito, letra A. E Gabarito, procede. Beleza? Ele fala, Manoel está em lugar oposto a Pedro. Não, Manoel não está oposto a Pedro. Manoel está aqui. Oposto a Pedro é lugar vazio. Tá? E assim, o vizinho à direita de Carlos é João. À direita de Carlos é Francisco. Pedro e Francisco estão em lugares opostos. Não. Pedro é oposto a quem? Ao vazio ali. O vizinho à direita de João não é Pedro. Aqui, ó. Direita de João e esquerda de João, ó. Direita de João é Pedro, tá? Então, falso. Então, vamos para a próxima. Questão 29. Considere os números... A, 0,7. Então, tem um A. O A, 0,7. Menor que 1, né? B, 0,45. Também menor que 1. C, igual a 1, ó. 1. Beleza? D, 0,085. Olha só. Para comparar o número decimal, a gente vai ver o seguinte. Esse cara aqui já é o inteiro, ele já é o maior. C é o maior de todos. Beleza? C é o maior. Agora, vamos comparar aqui, ó. 0, 0, 0. Beleza. Agora, o maior... Vou comparar a próxima casa. 7 é maior que 4, que é maior que 0? Sim. 7 é maior que 4, que é maior que 0. Então, esse é o maior de todos, depois vem o A. Agora, eu vou comparar entre B e D. 4 é maior que 0. Então, D é o menor de todos. D é o menor. E se você olhar, ele coloca aqui, ó. Na ordem crescente, do menor para o maior. Então, D é menor que B, depois vai vir um A, e depois, por último, C. Então, D é menor que B, que é menor que A, e A que é menor que C. Gabarito, letra D. E o gabarito aí procede. Deixa eu marcar ali. Questão 3, seja P sobre Q, né, P sobre Q, igual a 1 terço, mais 2 quintos, menos 3 oitavos. Em que P? P e Q são primos entre si. E o que são números primos entre si? Porque o único divisor comum entre eles é a unidade, né? Isto é, a fração PQ está em uma forma irredutível. Beleza. Olha só. P sobre Q igual a O. Vamos tirar o MMC. Porém, olha só. 3, 5 e 8 são números primos entre si. E o MMC de números primos entre si é um produto deles. Então, basta multiplicar 5 vezes, 3 vezes 8. 5 vezes 8, 40, vezes 3, 120. Então, se você fizer o MMC da forma tradicional, você vai achar 120. Então, agora você tem uma nova fração, onde o denominador D dela é 120. Beleza? Aí você vai ter 120 dividido por 3. 120 dividido por 3 vai dar o quê? 40. Aí você vai pegar esse valor de 40 e vai multiplicar pelo numerador. Uma vezes 40, 40. Mais 120 dividido por 5, você vai achar 24. E você vai ter 2 vezes 24. Você vai achar 48. Menos 120 dividido por 8 vai dar 15. 15 vezes 3, 45. Confere? Então, a razão entre PQ está ficando 40 mais 48. Vai dar 88 menos 45. Vai dar 43 sobre 120. Olha, 43 é o número primo. Isso é divisível por 1 e por ele mesmo. O 120 não é divisível por 43. Beleza? Mas o 120 é divisível por 1, por 2, por 3, enfim. O único divisor comum entre eles é a unidade. Já são primos entre si. Já está na forma redutível. Beleza? Aqui, primeiro passo. Segundo passo, ele quer a soma do numerador mais o denominador. Está dando 163 gabarito, letra E e o gabarito procede. Questão 31. Em um encontro de 57 policiais militares, há apenas sargentos, cabos e soldados. Para cada cabo, há 5 soldados. Então, olha só. Cabo. Deixa eu só trocar aqui. A razão entre o cabo e o soldado é uma razão de 1 para 5. 5? Beleza. Aí daqui eu tiro o seguinte, que o número de, a quantidade de soldado, é igual a 5 vezes a quantidade de cabos. Isso aqui é guardado. Continuando aqui, ele fala o seguinte, e para cada sargento há 3 cabos. Então, a razão entre o número de sargentos e o número de cabos é de 1 para 3. Multiplicando o cruzado, você tem o seguinte, ou seja, multiplicando o cruzado, você vai ter que o cabo é 3 sargentos ou o sargento é 1 terço da quantidade de cabos. Então, deixa isso aí guardado. E você sabe o seguinte, se você somar, vou chamar aqui de primeiro passo na questão, segundo passo é, se eu somar os soldados mais a quantidade de cabo mais a quantidade de sargentos, dá um total de 57 militares. Soldados é igual a 5 cabos, cabo é cabo mesmo e sargento é 1 terço da quantidade de cabos. 12, dá um total de 57. Aqui, em padrão, vou multiplicar a equação toda por 3, 3 vezes 5, 15, 15 cabos. 3 vezes C, 3C. 3 vezes C, 3C, dividido por 3, vai dar 1C. É igual a 57 vezes 3. Deixa assim mesmo. Então, aqui eu vou ter 19, confere, 19 vezes C é igual a 57 vezes 3. Só que 59, dá para dividir por 19. Então, vou dividir a equação toda por 19. 19C por 19 vai dar C. 57 por 19 vai dar 3, vezes 3 está aqui. Então, a quantidade de cabos é 9. Só que ele quer saber a quantidade de soldados. Beleza? Então, soldados, terceiro passo, soldados é 5 vezes a quantidade de cabos. A quantidade de soldados é igual a 5 vezes 9. Então, soldados aí está dando 45. 45 soldados. Gabarito letra C, gabarito procédio. Deixa eu só marcar aqui. Questão 32. 3 profissionais executam um determinado trabalho em 2 horas. Então, profissionais. Então, 3. O tempo é em horas. 12 horas. Dois profissionais com a mesma eficiência, então eu tenho menos pessoas, executarão o mesmo trabalho em mais de x horas. Olha só. Se eu tenho menos pessoas, eu vou demorar mais tempo. Diminuir essa grandeza, essa aumentou. Então, eles são considerados inversamente. Tá? Inverso. Que lembra nas aulas? Pessoas e horas sempre serão inversamente profissional. Se eu diminuo o número de pessoas, eu aumento a quantidade de horas. Se eu aumento o número de pessoas, eu diminuo a hora e vice-versa. Tá? Então, já que é inverso, eu vou manter quem está com a variável. 12 está para x. E aqui eu vou fazer 2 está para 3. Você inverte. Ó. Vou dividir por 2. E vou dividir por 2. 12 por 2 vai dar 6. Que está para x. 2 por 2 vai dar 1. 1 está para 3. Multiplicando o cruzado, 1 vezes x, x. 3 vezes 6, 18. Então, 18 horas. Gabarito, letra E. O gabarito E procede. Vou só marcar aqui. Para a próxima. Questão 33. Uma caixa tem dimensões internas. 8 centímetros por 8 centímetros por 15. Então, você tem um paralelipípedo reto retângulo. E a capacidade dessa caixa em litros é... A primeira coisa que eu vou lembrar aqui. 1 litro... 1 litro... É igual a 1 decímetro por. É isso aqui guardado. Beleza. Olha só. O volume da caixa. Vou deixar aqui de primeiro passo. O volume da caixa. Basta multiplicar. 8 vezes 8 vezes 15. Tá? Ó. 8 vezes... Fixa aqui, ó. 8 vezes. 8 vezes 15 vai dar 120. Bele. 8 vezes 120. 960. 960 centímetros cúbicos. Eu quero passar de centímetro cúbico para decímetro cúbico. O que eu ando três casas para a esquerda de uma única vez, ó. Então, eu vou ter aqui 0,960 ou 96. Tanto faz. Decímetro cúbico. Se está em decímetro cúbico, já está em litro. Então, isso aqui equivale a... 0,960 ou 96 litros. O gabarito, letra D e o gabarito procede. Questão 34. Em uma urna há quatro bolas numeradas. Cada uma com um número inteiro positivo. Sabe-se que a soma dos quatro números é par. E o produto dos quatro números é par. Também é par. Então, olha só. Vamos aqui para algumas hipóteses. Olha só. Para a soma ser par, você pode ter o seguinte. Olha só. Primeira hipótese que você pode ter. Se a soma for par, você tem todo mundo sendo par. Beleza. Não vou trabalhar assim, não. Vou trabalhar todo mundo sendo par. Ou dois números pares e dois ímpares. Por exemplo, dois pares e dois ímpares. Pode ver aqui. A soma aqui dá seis. A soma aqui dá quatro. E a soma dá dez. Beleza? E olha só. E vamos ver o que acontece. Se eu tenho dois pares e dois ímpares. Dois vezes quatro, oito. Oito vezes um, oito. Oito vezes três, vinte e quatro. Dois pares e dois ímpares. Nenhum número, nenhuma bola tem um número par? Falso. Se for tudo ímpar, por exemplo, ímpar vezes ímpar vezes ímpar. Por exemplo, ímpar vezes ímpar vezes ímpar. Aqui vai dar três. Três vezes cinco, trinta e cinco. Aqui vai dar cento e cinco. É ímpar. Então, não pode ser os três ímpares. Beleza? Vamos lá. Exatamente uma bola tem um número par. Exatamente uma bola tem um número par. Vamos ver isso? Olha só. Imagina se você tivesse aqui. A soma dá dez. Confere. A soma dá dez. Dez não. A soma dá dez. Espera aí. Opa. Volta aqui. A soma dá onze. Se tiver um único par, a soma não é par. Então, já não pode ser letra B também. E você podia fazer pelas opções. Então, aqui. Fora. Exatamente uma bola tem um número ímpar. Olha só. Se eu tenho dois pares. Três pares e um ímpar, por exemplo. Dez, doze, treze. Bugou já. A soma já é ímpar. Tá? Então, não pode ser. Aí fala, no mínimo, duas bolas tem um número par. Vamos ver. Um mínimo, duas bolas tem um número ímpar. Então, olha só. Eu vou pegar. Um par. E três ímpares. Se você pegar isso, você já buga aqui. No mínimo, duas bolas tem um número. No mínimo, duas bolas. Pode ser. Porque no mínimo, uma dá ímpar. Vamos ver três bolas pares. Dois, quatro, seis. Beleza? Aqui eu tenho dez, que é dezessete. Três bolas pares. Tá dezessete. Então, no mínimo, duas ímpares. Já é letra D. Tá? Já é letra D. Com duas ímpares. Com duas pares, eu consigo atender o enunciado. No mínimo, ou é quatro, ou é duas. Beleza? Quatro é o máximo e duas é o mínimo. Então, gabarito letra D. Gabarito aí, procede. Tá? Vamos para a próxima. Questão 35. Essa é bem parecida com a nossa última revisão. Na última revisão da prova, tinha uma questão bem similar a essa. Ele fala, em um número N, está o quê? Dividindo por seis, deixa resta dois. Dividindo por oito, também deixa resta dois. Assumamos o algarismo do menor número N que satisfaz essa condição E. Então, olha só. Vamos lá. Primeiro passo, eu vou achar o MMC entre seis e oito. Lembrando que o MMC entre seis e oito é um número que é divisível por seis e por oito. Vamos lá. Cuidado para não errar a questão, olha só. Seis e oito. Então, aqui, por dois dá três e aqui dá quatro. Por dois, o três não pode. Quatro por dois dá dois. Por dois, novamente, três, um. Por três, um e um. Se eu multiplicar aqui, eu vou dar, vai dar vinte e quatro. Beleza? Vinte e quatro. Então, vinte e quatro é o MMC. Segundo passo. Então, vinte e quatro não é a nossa resposta. A nossa resposta é quando eu pegar o número, eu vou dividir por seis e vai dar resto dois. Então, a esse vinte e quatro, basta eu somar esse resto dois. Então, o número em questão é o vinte e seis. Esse é o número que eu tinha, vinte e seis. E, por último, ele quer soma dos algarismos. Então, vai ficar dois mais seis. Oito. Gabarito, letra A. Gabarito procede. E acabamos aí com a nossa resolução aí da prova da PM de São Paulo, tá? E agora eu vou focar lá no grupo para a prova do bombeiro aí do Rio de Janeiro. E agora eu vou... E agora eu vou... Obrigado.